Fala pessoal beleza? Fernando novamente aqui na área trazendo a quarta e última parte desse game, que sensacional Vamos dar início aí então, quarto capítulo Esse jogo tá bem legal né galera, gosto pra caramba esse jogo Vamos lá Ah é aqui Ah é aqui Agora eu vou ter que mexer um pouco mais aqui, mas eu vou ter que mover essas duas joias vezes por um calhão Por isso que eu tive que mexer Vamos pegar essa parte Uma nivela de bronze Se vocês quiserem ler aí, fiquem à vontade Só dá uma pausa aí Vou passar a linha aqui Vamos ver, tô com a manuela aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver 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 Vamos lá. 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 Até mais.